Fala aí galera, entro bom aqui que você fala, é Gabriel Foligno, vamos ver mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com o nosso personagem, o Show Moon, sim, isso mesmo, tá? Vamos lá então, o que que a gente vai fazer agora que a gente tá precisando? É, bom, a gente vai partir do 780, tá? Que bonitinho, aqui, a gente vai tirar as gemas dele primeiro, né? Vamos transformar ele, 150, sai, 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 sai e sai. Bom, primeiro pra transformar ele vocês precisam de uma coisa, como são 6 itens, tá? Vocês vão precisar de 6 itens de, é, 250 no caso, né? De marcação maldição, é, no caso, 250 de lágrima do derrotado, 250 crânio esmagado e 250 asa da vitória, além de um item da ordem do rei, tá? Então vocês comprem a quantidade aí pra ser 6, no caso, 4 desse aqui, no caso, 6, né? No total, tá? 6, 250, além de 6, ordem do rei. Bom, primeiro de tudo, vamos tirar as gemas pra gente não perder, né? Vamos lá. Esse não, já viu. Aqui o visual bugou, tá? Vocês estão vendo aqui que o visual bugou, mas não tem problema, ó, tirou 5 e já não tem mais. Vamos pra outro aqui. Não gosto muito quando o visual buga, mas fazer o quê? Esse aqui já não tinha nada. Tem mais uma coisa pra tirar aqui. Não tem mais não. O anel, acho que o anel também não tem nada não. Tem sim, tem gemas de velocidade. Material insuficiente. Vou abrir isso aqui. Acabou. Vamos lá então verificar. Vou desbugar aqui. É, eu não gosto quando não acontece não. Pera aí que eu vou dar uma pausa no vídeo e eu já colo. Pronto, é só voltando aqui. Então, vamos lá. Vamos só verificar se saiu todas as gemas. Tem gemas. Tem gemas. Tem gemas. Tem gemas. Tem gemas. E aqui já não tinha. Ok. Feito isso, agora a gente vai sintetizar, tá? Vou vir aqui. A gente vai aqui. Aqui, ó. Heróis de Vidalia. E vai transformar o set. Como eu te falei, ó. Cada parte vai precisar de 250 de cada, tá? Além de uma ordem do rei. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Ó, bonitinho. Então, vamos lá com o set agora bonito. Aqui, ó. 180. Só que tem uma coisa. Eu poderia usar esse set aqui? Poderia. Porém, se vocês tiverem aí no inventário de vocês 12 pedras da skin universal, vocês podem estar pegando um outro set, tá? Que tem o mesmo valor, assim, de ataque e defesa. É a mesma coisa. A única coisa que muda nele é a skin. Então, a gente vai fazer isso, tá? Isso pra gente não ter que gemar. Depois, já não. Vamos fazer o outro. Não, vamos fazer tudo direto. Tá? Então, a gente tem que ir lá no mentor de profissões. Aqui na árvore da vida. Chegando aqui. Vocês vão vir aqui. Cadê? Aqui, ó. A chegada do conjunto universal. Vocês vão escolher aqui a de domador. Tá aqui, ó. Vou precisar de uma chegada do conjunto universal. Comprar aqui. 50k de cash. Pronto. Ah, ficha. Eu tenho que equipar. Será que eu tenho que equipar tudo? Eu tenho que equipar tudo. Deu? Será que eu tenho que equipar? É isso? Pronto. A gente pega aqui... O conjunto novo. Vou abrir ele aqui. E ele tá aqui bonitão. Agora que a gente fez isso, a gente vai encantar ele. eu acho que eu tenho um trégua aqui, cadê? ah, tá aqui vou botar cada parte mais 15 aqui, agora bota pensa assim, cara, é um processo, assim, é mais chatinho, porque tem que pegar uma parte por parte, botar mais 15 mas pensa assim que vai ser uma parada que você não vai precisar utilizar tipo assim, não vai precisar mexer por um bom tempo pelo menos, como esse, eles não tem lançado melhor, eles lançaram uma skin de set, mas não lançaram algo melhor por enquanto enquanto não vence algo melhor a gente usa o que é mais bonitinho pra você ainda que não é inscrito no canal, dá essa moral pra gente, se inscreve entendeu? deixa o seu like, comenta qualquer coisa que vocês quiserem que eu vou estar respondendo todos os comentários tá bom? outra coisa, aqui na descrição do vídeo tem o nosso Discord tem o nosso o nosso grupo no WhatsApp, então cola lá que é sucesso entendeu? tô lá praticamente todos os dias não sei o final de semana que eu fico com a família, mas dia de semana eu tô lá respondendo todo mundo trocando ideia numa boa, tá bom? só final de semana mesmo, que eu acabo não ficando mesmo que aí, sabe como é que é, né? a gente prioriza a família, que é a família em primeiro lugar e se você não faz isso, você é um bobão entendeu? prioriza a sua família, rapaz, não sabe quanto tempo eles vão falar com vocês então, tá mais nesse tempo aí de crise é bom sempre ficar o máximo possível com a família porque vocês já viram que o bagulho tá doido se você tem alguma pessoa doente na sua família por conta do Covid eu desejo toda melhora possível pra sua família entendeu? e que tudo vai dar super certo aí é só realmente cuidar ok? bom, vamos lá então vamos lá aqui lembrando que em breve voltarei a fazer as lives, entendeu? tô só esperando mesmo o canal chegar a 1300 inscritos pra chegar a 1300 inscritos a gente vai tá voltando a fazer as lives aí e se pá a gente até consegue um sorteio de maroto 15 15 15 15 ó, panela tô com a minha voz aí eu tô meio rouca ainda final de semana foi top a gente enche o os corne de água mineral sabe como é que é? e aí já viu, né? eu tô ganhando essa garganta fodida pronto, agora eu já coloquei todas as mais 15 agora eu vou soquetá-los soquetá-los vamos lá então deixa eu fazer um negócio primeiro e se faltar eu já vou abrir pronto, agora aqui entra a tenacidade cadê as pedras? pronto, bonito a gente aqui pra primeira agora vamos pra bota bota foi agora colar 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 a tenacidade também pronto capacete HP HP bonitão a luva aqui seria ataque só que eu não tenho as gemas mas isso não é um problema pra gente é problema? não é é um de cabriouro vamos lá foi agora a gente precisa de gema de ataque vamos aqui gema fobi divino 3x4 isso vamos pegar isso vamos pegar isso aqui vamos ver síntese síntese gemas rubi vamos lá 5x5 agora do 2x5 agora do 2x5 agora do 3x5 eu fiz 5x5 acho que nem é 5x5 é 4x5 mas de boa bom que eu já já separo pro patch não dá ruim não 5x5 isso agora da gema da ira 5x5 agora ah não eu transformei 4x5 é isso mesmo se eu fiz certinho vamos lá então uma duas três quatro agora equipa agora vamos pro anel um duas três quatro e aqui no anel vai a gema aqui de velocidade quantidade uma duas três e o anel isso bonito vou ver como é que a gente ficou vocês que vou mostrar pra vocês como é que é o skin vai carregar essa coisa verde aqui entendeu bonita e a gente ficou com 33kk ok bom e aqui a gente fez aqui o 780 depois a gente fez o 7 universal show de bola show de bola bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de se inscrever no canal esqueça de deixar aquele like e compartilhar nas redes sociais valeu galerinha partiu fui